Esporte Vídeo está entrando em campo e continuamos destacando o futebol amador. A bola começa a rolar com o fim aí dessa pandemia, vacina chegando, decreto assinado e a bola já está rolando na cidade e também em vários lugares da região. Nós acompanhamos, como você sabe, o jogo realizado no final de semana no CSU entre a equipe do CSU e os amigos do Romarinho. O CSU venceu por 8x1 e uma das personalidades desse jogo foi o árbitro, né? O Vitor Hugo Santos Mendonça, garoto novo ainda, está começando, se espelha aí em grandes árbitros do futebol brasileiro, também mundial, como por exemplo o Heber Roberto Lopes, começou aqui em Londrina, aliás ali na Vila Recreio, apitando o futebol suíço, depois o futebol de salão e hoje está aí encerrando a sua carreira, começando aí também no VAR, deixou o seu nome no futebol brasileiro e o Vitor Hugo é o nosso convidado. Nós conversamos com ele aí lá no Centro Social Urbano por ocasião dessa partida. Vamos ouvir aí o Vitor Hugo. No futebol eu acompanhei a revelação de muita gente, jogadores, dirigentes, técnicos e também árbitros. Há muito tempo atrás eu entrevistava aqui na Vila Recreio em Londrina, um garotinho que estava começando no arbitragem, 12, 13 anos, que acabou virando o maior árbitro da América do Sul e do futebol brasileiro, Heber Roberto Lopes. E está começando um para a nova safra, quem sabe, né Vitor? Futuramente você seja um dos melhores do Brasil. Exatamente, Cebolinha. Conforme Londrina tem um histórico bom de árbitro, como no caso do Heber Roberto Lopes, é uma inspiração para todos os árbitros da cidade de Londrina, como para mim está começando agora, desde meus 19 anos de idade. E eu me inspiro bastante em árbitros que estão em alto nível, que estão apresentando bom trabalho, representando o estado do Paraná. E quem sabe um dia eu chego lá com a minha dedicação, esforço e com o objetivo que é sempre almejar algo melhor. Agora, Vitor, está começando numa época difícil, né? Pandemia e tal, graças a Deus, está voltando aos poucos, com a vacina chegando, isso é bom para vocês, né? Sim, conforme está aumentando o aumento da vacina, a tendência com o esporte está voltando aos poucos. E conforme os novos decretos estão saindo, para facilitar a vida de todos na área do esporte, tratando individual e do coletivo, e principalmente no futebol, que com o apoio da Prefeitura tem liberado alguns jogos, e isso, conforme vai aumentando o crescimento da vacina, a tendência é que volte tudo normal. Vitor, eu falava agora há pouco do Heber Roberto Lopes. Ele sempre foi ranheta, desde pequenininho, aquele árbitro enérgico, encarava qualquer diversidade, no futebol de salão, no futebol de campo, no futebol amador. O seu estilo, você pretende seguir qual estilo na arbitragem? Durão, mais falador, mais conversador, diálogo? No meu caso, é mais o diálogo. Procurar ao máximo ser paciente, escutar o atleta, às vezes, e quando tem que ter postura do árbitro, convicção de mostrar que quem manda na partida, e quem que tem que, que a gente chamou a parte externa do jogo, então, aí que eu tenho que agir com mais pulso firme. Bom, Heber virou Heber Roberto Lopes. O Vitor é Vitor... Hugo dos Santos Mendonça. Olha, Vitor Hugo dos Santos Mendonça, apitando a final do Campeonato Brasileiro. Eita, quem sabe, hein? Quem sabe, um dia eu chego lá, se Deus quiser. É só eu continuar focado, treinando bastante a parte física, como a parte do conhecimento, do estudo, e a tendência é que as oportunidades vão surgindo. E quando a oportunidade surgir, eu creio que eu vou estar lá representando a cidade de Londrina. Boa sorte. Muito obrigado. Aí a Pita, Vitor Hugo dos Santos Mendonça, a bola está rolando. A Pita, Vitor Hugo dos Santos Mendonça. 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 Legenda por Sônia Ruberti